Música O Uniacesso é o vestibular de inverno da FAG, Fassu e Dom Bosco. E esse ano tem uma novidade, são descontos especiais para quem já é graduado. Bom, e para dar mais informações, eu estou aqui com o Sérgio de Ângeles, diretor-geral da FAG. Bom, Sérgio, como é que vai funcionar esse desconto? A FAG está proporcionando agora um desconto para aqueles candidatos que já possuem o ensino superior. É normal que uma pessoa no mercado de trabalho queira retornar ao ensino superior para adquirir uma nova formação, uma formação em uma outra área de conhecimento. E nós estamos promovendo isso de tal forma que essas pessoas que já se encontram há algum tempo fora da universidade, no mercado de trabalho, possam retornar ao ensino superior e aperfeiçoar a sua própria formação profissional adquirindo mais um curso. Para quem vai entrar na faculdade agora, como que vai ser o processo seletivo? O processo seletivo, ele se constitui de uma prova de redação. São 10 temas diferentes, sorteados ali na hora, e ele vai desenvolver em 20 ou 30 linhas esse tema para uma correção imediata. E o processo já começou? O processo já começou, nós já estamos recebendo os candidatos, e para quem tiver interesse, basta procurar no campus da FAG, da FASUL ou da Dombosco, a secretaria, e ali ele será dirigido a uma sala para poder realizar a prova. Obrigada pelas informações, Sérgio. Confira agora os cursos disponíveis. Os cursos da FAG são Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia. Os cursos da Dombosco são Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Marketing, e da FASUL, Direito. Para quem tiver dúvidas, é só mandar um e-mail para informações arroba fag.edu.br ou pelo telefone 3321-3900. Amanda Ramos para o Momento FAG. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho